Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar um pouco da mensagem que aparece nos vídeos, que corresponde ao conteúdo de terceiros. Muita gente que coloca vídeos no YouTube já deve ter passado por uma experiência como esta, que é um pouco desagradável. Estou aqui com um vídeo meu então para exemplificar o que aconteceu. Banda Cover a Tempos Legião Urbana. Por que isso acontece? Bom, geralmente, em primeiro lugar, ele acontece com mais frequência quando você coloca uma música de fundo de uma banda famosa ou de um artista famoso. Aí o sistema do YouTube identifica a música e compreende que você está usando o material de terceiros. Por isso que ele aparece a mensagem. Tem algumas outras situações também que aparecem. Por exemplo, se você copiar um vídeo de uma emissora qualquer, pode aparecer, tipo a Globo, Record, enfim, uma emissora de TV. Pode aparecer também a mensagem, porque o conteúdo não é seu. E o sistema identifica o conteúdo no seu vídeo e daí ele coloca essa mensagem aí do lado. Pode acontecer também de você fazer uma filmagem, mesmo o vídeo sendo seu, vai aparecer mensagem. Se você fizer uma filmagem, por exemplo, de você filmar um ambiente que tem uma música de fundo tocando, por exemplo, um som, um som de carro que esteja tocando uma música. Aí a câmera captura o áudio e quando você posta o vídeo no YouTube, o sistema também identifica aí esse conteúdo. Você grava covers musicais no violão ou no teclado também pode acontecer. Geralmente acontece quando você faz aí um solo que fica bem semelhante ao original. O sistema também confunde e identifica como sendo conteúdo de terceiros. Na verdade ele não confunde, na verdade é um conteúdo de terceiros por estarmos reproduzindo, que seja no violão ou no piano ou no teclado, uma música que não pertence a nós, que não foi composta por nós. Então por isso que ele aparece esta mensagem aí. Pode acontecer do sistema confundir se o conteúdo for totalmente seu? Pode acontecer. Nas próprias guias de ajuda mesmo do YouTube diz que isso pode acontecer. Aí você pode reivindicar e poder tirar a mensagem do seu vídeo. Vamos clicar nesta aqui para a gente ver o que aparece ali. No momento que você coloca o vídeo no YouTube ele já aparece? Depende. Em alguns casos ele pode aparecer no momento que você faz o upload. Mas em outros casos ele demora até meses para aparecer. Tem alguns casos de vídeos meus que demoraram até anos para aparecer. Aí o que você tem que fazer para tirar essa... O que você pode fazer para evitar? Antes de fazer o upload do seu vídeo, verifique se não tem nenhuma música, nenhuma imagem de uma emissora, por exemplo. Caso você tenha editado esse vídeo, procure não colocar músicas muito famosas. Na verdade nem precisa ser famosa a música para poder aparecer. Procure usar músicas livres que você pode usar em trabalhos. Que daí ele não aparece esta mensagem. Repare que aqui ele já identifica aqui ó. Há tempos, composições musicais administrado por EMI Music Publishing. Ele parece até gravador aqui já. Nesse caso é um cover. Mas mesmo sendo um cover, o sistema do YouTube pode identificar. Aí que tem a opção, entendi, que você confirma que você está usando material de terceiro. Que você confirma que... Que está cantando uma música que não é sua. Daí tem a opção, se você se considerar a reivindicação inválida, você pode registrar uma disputa. Nesse caso, você pode registrar uma disputa se o conteúdo é totalmente seu e o sistema do YouTube confundiu e colocou lá um aviso. Aí nesse caso você pode registrar uma disputa. Ou seja, seu vídeo vai ser reavaliado por uma equipe do YouTube. Aí se eles virem que não tem mesmo nenhum material de terceiro, eles vão retirar a mensagem. Bom, a minha internet está um pouco lenta. Quer dizer, um pouco não, muita lenta. Eu acho que ele não vai carregar aqui a parte. Mas como vocês podem ver, ele é pela miniatura. Eu com um colega meu aqui cantando a música há tempos da banda Legião Urbana. Por isso que ele identificou aqui o conteúdo como sendo de terceiro. Bom, é isso aí então. Não vou entrar mais em detalhes para o vídeo não ficar muito extenso. Eu só queria passar por que aparece esta mensagem para vocês. Não vou entrar tanto em detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Espero que tenham gostado. Então, não esqueça de deixar aí seu like, seu favorito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.